Pra vocês. Enquanto ninguém acredita, eu tô aqui passando pano no chão. Aí eu passei o primeiro pano. Ó quem vai e deita. Não, tipo, ai eu deitei aqui, se você quiser, você passa pano ao redor de mim, porque eu não vou sair. O meu cabelo tá assim, porque eu tava deitada, agora levantei pra arrumar a casa, não aprendi. Ó, Rana, lá vai o segundo pano, será isso mesmo? Você vai ficar deitadinha aí mesmo, eu que lute pra passar pano, é? Deixa eu fechar essa torneira aqui. Trocamos a tampa aqui, fiz outra tampa, ó. Pra não ter que, aí por enquanto não vai quebrar o piso todo não, mas olha aqui, ó. Tá bom, né? Pelo menos não... É só ter cuidado pra não cair. Então agora é tirar, né, o... Ah, agora você saiu, né? E lá vem chuva, viu gente? Eu já passei o primeiro, esse aqui já é o segundo pano. Todo é cimento demais. Ele tava meio... Desde... Mas de ontem que ele tá mexendo aí. Vou lavar esse banheiro. Ó. Só pra tirar o grosso, já é quase seis horas da noite. Aí eu desci. Comprei outro paninho amarelo, porque o azul estragou tudo. Aquele pano azul. Ai, que cabelo é esse? Não sei se pra gente ficar dentro de casa precisa ficar arrumando o cabelo. Eu arrumando o cabelo. Isso aqui fosse uma casa que toda hora chegasse gente. Isso, né? Hoje eu tô jogando aqui, porque eu até vou lavar o banheiro. Aí eu tiro a água do fio. Tem uma gominha que não dá. E aí, gente? Ela caiu na casa errada, na casa certa e na dona certa. Porque eu tenho a paciência que a gente tá chorando, você viu? É com jeitinho. Depois ela foi lá e saiu. Eita, cachorro. Olha lá.